Ficava sorrindo, ele sorria e me acordeu no fundo da humanidade Casarão querido da Grande Figueira, ali fiquei moço, parceiro e pachola Meu pai me ensinou a ser um cantador, meu primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais, saí pelo mundo, minha folha rola Quando eu ficar velho, velho passarão, quando me confio e não tomar no chão Na Grande Figueira quero o meu rei chão, e pra minha alma o céu vou escolar E aí, que eu tô gêmeo, eu falei, sei, 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 sei